Quero ler pra vocês Salmos 119 e 114. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Sabe, talvez você já esteja um pouco familiarizado com o Salmos, você já leu várias vezes, já viu vários versículos, eu confesso que eu já. E eu acabei, por vezes, deixando passar as palavras tão intensas que Davi já proferiu pra Deus nesse livro. Tu és o meu socorro, a minha fortaleza. Ele era muito intenso com o relacionamento com Deus. E eu confesso que eu comecei a parar de refletir palavra por palavra nos versículos que ele falava. Mas nesse versículo, eu decidi olhar com carinho pra cada coisa que ele disse do fundo do coração dele pra Deus. Tu és o meu abrigo. O que é um abrigo, afinal? É um local seguro que te guarda das atrocidades de desastres naturais, de perigos que tem no ambiente afora. Olha como isso é forte. Tu és o meu escudo. O que é um escudo? Era o que mais protegia os soldados nas guerras antigas. Mais do que a própria armadura e o capacete. Você ter o escudo no local certo, onde você seria atacado, era certeza de proteção. E ele termina como, na tua palavra, depositei a minha esperança. Já sabemos que esperança é tudo aquilo que a gente espera, é tudo aquilo que a gente crê. É onde a gente coloca tudo o que tem a ver com a nossa vida. E que forte, não é mesmo? Quando a gente para pra olhar e para de se acostumar com as grandes orações que foram feitas, a gente vê que é nossa oração também. Então que Deus possa ser pra mim e pra você o abrigo, que é o local seguro. Que ele possa ser o nosso escudo que nos protege dos ataques, das coisas que podem vir direto no nosso coração. E que também nós possamos depositar toda a nossa esperança na palavra do Senhor.